Fala galera, seja bem-vindo a mais um vídeo Plot Social, dessa vez a gente está um pouco indignado e também, claro, que a gente ia comentar sobre esse assunto da atriz Clara Castanho a gente também ficou indignado com esse estupro que ela sofreu e com essa invasão de privacidade que a atriz sofreu desde esse último sábado e a gente, claro, faz um vídeo especial para falar sobre ela, uma atriz super legal, todo mundo adora, todo mundo gosta, todo mundo sempre curtiu o trabalho dela desde criança e agora, quando passa por esse momento bem difícil, ela tem a sua vida, a vida da sua família totalmente exposta nas redes sociais e a gente aproveitou para trazer trechos de alguns famosos que comentaram sobre isso que está acontecendo na vida dela e esse momento bem difícil também para as mulheres brasileiras A ex-BBB Ana Paula Renault condenou a divulgação maldosa do caso quando uma decisão única e exclusiva da mulher passa a ser assunto público ou divulgação maldosa e articulada de outra mulher que não respeita nada nem ninguém nos escancara o quão baixo e cruel o ser humano pode ser por ego e posicionamento político Já a atriz Thaís Araújo afirmou que mandou mensagem no particular da atriz mas que se sentiu na obrigação de deixar um recado público também já que a violência que sofreu e a sua dor tornaram-se públicas sem que fosse um desejo seu sem que fosse garantido o seu direito à privacidade Os famosos comentaram e agora eu vou deixar um espaço para você O que é que você acha do que está passando a atriz Clara Castanho? Será que ela tinha a obrigação de ficar com o filho? Será que ela tinha a obrigação de ter contado tudo o que ela passou e vem passando nas redes sociais, levado ao público? Ou será que ela acertou, tendo ficado reservada, tendo doado o filho já que não era fruto de uma relação que ela desejava? E sobre Léo Dias, o jornalista que acabou divulgando o assunto e sobre Antônia Fontenelle, que mais uma vez levou ao público um assunto que talvez devesse ter ficado no particular O que é que você acha? Blog social, um beijão, deixe sua opinião Tchau, tchau